Hey, 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 como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Em Estúdio. O episódio de hoje é um grande episódio, um episódio com um convidado muito especial, um convidado que tem um nome extremamente bonito, que só por acaso é o mesmo nome que o meu. Martim Seabra é o meu convidado de hoje e o Martim faz parte desta nova geração de grandes músicos e autores e fazedores de música que está a emergir agora. Eu digo nova geração, apesar de ele já existir há muito tempo, mas como ele tem menos de 10 anos do que eu, para mim já é da nova geração e isso quer dizer também que eu se calhar estou a ficar velho. Mas isso é outro assunto que não vamos mencionar agora. A primeira vez que eu ouvi o Martim foi ainda com o nome Fisherman e eu acho que vi o Martim num vídeo porque ele toca também na banda do Filipe Carlson que eu entrevistei aqui no Em Estúdio há umas semanas atrás. Se ainda não viram esse episódio, passem para ver. E o Martim chamou-me logo a atenção com um EP que ele tinha enquanto Fisherman pela qualidade das canções, mas pela estética e pela produção que ele tem na sua música. E, portanto, quis logo saber quem ela era. Fui falar com a Carlota e com o Filipe da ACI, a quem aproveito para mandar um grande abraço. A ACI Agência. E fizemos isto acontecer. Eu fui ter com o Martim a SMOOP na parede e é esse sítio onde agora vocês vão ver a entrevista. Mas pronto, vou-me calar, vou deixar a entrevista rolar. Espero que curtam, fiquem a conhecer o Martim. Ele acabou de lançar agora o segundo single do seu novo disco. O single chama-se I'll Follow The Sun. E, no final do episódio, o Martim foi muito querido e aceitou tocar o single comigo, a estragar um bocadinho a coisa no baixo. Portanto, fiquem para ver. E não se esqueçam que podem apoiar este canal tornando-se patronos ou membros do canal. Os patronos e membros veem os vídeos sempre antes. Portanto, se vocês não são patronos e estão a ver este vídeo, fiquem a saber que os patronos todos já tinham visto isto há um ou dois dias antes de vocês. Portanto, pensem nisso. Porque, para além disso, também ganham acesso a behind the scenes e a conteúdos exclusivos que eu publico só para os patronos. E quem se tornar patrono agora ganha acesso a tudo o que está para trás. Portanto, considerem tornar-se com apenas um euro por mês. E eu vou-me parar de fazer a autofelicidade e vou deixar rolar o programa. Um grande abraço a todos. Subscrevam o canal, deixem like, façam essas coisas todas. E digam-me nos comentários quem é que curtiam ver aqui no programa para os próximos episódios. Um abraço. Boa tarde, Martim. Boa tarde, Martim. O meu homónimo. Obrigado por me receberes aqui na SMOOP. Parece. Prazer é todo meu. Este espaço é o quê? Já me explicaste, não é? Já me tiveste aqui a fazer uma tour. Mas onde é que nós estamos neste momento? Ou seja, a SMOOP é a Sociedade Musical União Pardense. É uma sociedade que vive em torno da banda Filarmónica. É uma sociedade centenária. Isto já tem tipo 120 anos. E pronto, lá está. Nós conhecemos isto de vivermos aqui perto. Porque isto é na parede. Nós somos todos de São João. O estoril, não é? E viemos cá tocar. Temos muitos amigos daqui da zona. E começámos a frequentar muito o espaço. Porque isto tem um bar. Pronto, quando está aberto. Agora não dá por causa de Covid. Mas nós viemos para cá a beber um café. Seguir ao jantar. Beber uma cerveja, etc. E tal. E começámos a andar muito bem com o pessoal de cá. O pessoal, a malta de direção, curte imenso da nossa onda. E daí estas mega bébias que nos dão. De muitas vezes nos deixarem vir para cá trabalhar. Podermos ir para cá fazer demos. Produzir. Trabalhar na nossa música, na nossa arte. Tipo, há pessoal que também trabalha aqui com fotografia. Com vídeo, etc. E tal. Aliás, eu sou uma das pessoas que faz parte da organização do Festival Microclima. Como eu estava a dizer há pouco. Obrigado. Estavas-me a receber aqui. Exatamente. Estava aqui um bocado ao ouço. Exatamente. Obrigado pela tua hospitalidade. Não vou. Não vou. Enfim, ao cabo, nós vimos cá há muitos anos. Somos muito bem tratados aqui. Tipo, nós também fazemos parte, de certa maneira, aqui da SMOOP. Nós ajudamos muito quando é necessário. Volto a referir o festival, não é? Que é uma coisa mais nossa, mas é daqui da SMOOP. Eu, por exemplo, já fiz cá concertos com o aval do Cláudio. Que é uma das pessoas da direção. Que é a pessoa que trata mais da programação cultural aqui do espaço. É ele que marca os geeks todos aqui, etc e tal. A maior parte dos geeks. Bem a maior parte. E já fiz cá um concerto, já tipo, de bandas de fora. Tipo, eu fui o promotor da cena. Pá, e é bom é fixe teres um espaço que não seja, tipo, em Lisboa. Onde tu tens, de facto, as condições. Tens qualidade de som. Tens um espaço incrível para teres cá bandas a virem tocar. E tens um salão incrível lá em baixo onde tu podes meter bandas que... Outra hora não teriam a oportunidade para tocar num espaço daqueles. Se não fosse num espaço com o máximo porque é tão aberto a todo tipo de projetos. Porque isso é a cena mais fixe deste espaço. Que é isto está aberto a tudo. Tipo, não há uma cena... Tu vais tocar, por exemplo... Eu já toquei em vários sítios, tipo, em... Como é que se diz? Tipo, comunidades. Estás a ver? Tipo, comunidade de não sei do que é. Chegas lá e aquilo é tudo malta do metal. Estás a ver? Tipo, ou tudo malta do rock. Ou tudo malta do pop. O que seja. E aqui não. Aqui há sempre um bocado de tudo. E isso também joga muito a favor, não só da direção, mas também da sociedade em si. Mas também de nós, tipo, amigos da casa. Artistas acima de tudo. Que temos aqui um espaço incrível que nos é deixado utilizar também, tipo, quando é necessário. Isso é absolutamente incrível. Tu agora és Martins Siabra oficialmente. Foste Fisherman. Queres falar dessa posição? Estávamos a falar um bocadinho em off de porquê mudar o nome. Exato. Queres-nos explicar porquê agora a tua... Sim, explico-te. Ou seja, a questão toda surgiu quando eu estou a trabalhar... Ou seja, eu vou lançar agora este disco, que é o The Days Are Just Packed. Eu acho que posso dizer, porque eventualmente isso vai-se saber. E esse disco é todo em inglês. Tudo bem, poderia ser lançado como Fisherman. Só que eu estou a trabalhar enquanto estou a finalizar este disco. Porque este disco está só a ser finalizado a nível de mistura. Porque o disco já está todo gravado há alguns meses. Eu estou a gravar outro disco em Alvalade, com o Domingos Coimbra, com o Bastista dos Capitão Faust. Grande Domingos. É, Grande Domingos. Próximo Domingos. E ele sugeriu que o disco fosse feito em português. E é um challenge novo. E pronto, depois de falarmos muito, acabámos por achar todos... Pronto, a equipa que está a trabalhar no disco, acabámos por achar uma ideia super interessante. E vamos, de facto, assumir isso. E surgiu este pequeno dilema, que na verdade é um dilema meu. Não é? Tanto das pessoas com quem eu fui falando e toda a gente que me foi dizendo isto ou aquilo em relação a este assunto. Diziam-me que na verdade não havia problema, mas para mim há um problema. Porque eu acho que lançar as coisas em inglês com o nome em inglês faz sentido. E depois lançar as coisas em português com o nome em inglês, para mim já não faz sentido. Ou seja, eu prefiro utilizar o meu nome, o meu primeiro e último nome, e lançar em inglês e em português o que eu quiser, do que estar a fingir-me simplesmente àquilo. E acho que também é... Eu, quando eu quis começar a fazer as minhas coisas solo, digamos assim, eu tinha um bocado de vergonha. Tipo, eu não queria que fosse o meu nome. Eu queria que houvesse tipo uma banda. Porque eu sempre estive habituado em estar em banda. Eu estive durante muitos anos numa banda. Estive habituado à cena de não ser chamado pelo meu nome. Eu fazia parte de um grupo. E eu agora estou, de facto, sozinho. Apesar de ter sempre muito pessoal a ajudar-me e a dar-me dicas, etc. Por exemplo, este disco que eu estou a gravar, que eu gravei o inglês, o That's I Just Packed, foi todo trabalhado com o Ricardo, com o Ricardo Pereira. Rick Perry. Yeah, exatamente. Rick Perry. Rick Perry. Exatamente. Que também está a fazer umas cenas muito fixas, lá embaixo na cave. Enquanto nós estamos a falar. E pronto, ele produziu o disco comigo. Eu fiz aqui a pré-produção toda sozinho e depois ele ajudou-me a gravar o resto das coisas. E ajudou acima de tudo na produção sonora do disco. Tipo, por onde ir, não é? E acho que essa questão da sonoridade é importante manter aqui a coisa. Porque nós fizemos aqui, como eu já disse, eu fiz aqui a pré-produção. Eu fiz o disco todo, a nível de composição, há um ano atrás. Há de ter sido... Yeah, literalmente há um ano atrás. Fui para aí em Março. Eu estava sem ideias, porque eu tinha lançado o EP de Fisherman, ou seja, And the Crowd Goes Mild, acho. Exato, é esse o nome. E pronto, são quatro temas simples ou cinco, ou lá o que era, tipo, em inglês. Eu ouvi, adorei esse EP. Bah, já. Chamou-me logo a atenção. Que foi gravado aqui, neste sítio onde nós estamos a fazer a entrevista. A canção do caralho. Muito bom, parabéns. Exato. E o que eu queria fazer é, eu queria fazer um disco um bocadinho nada mais complicado, ou seja, um bocadinho mais repuscado na parte da produção, porque esse disco estava muito raw, estava muito rough. Que era o que eu acho que eu, depois de ter muito tempo para trabalhar nas minhas coisas, eu fui sempre gravando ideias em casa, tipo, mas isso é uma coisa que eu já faço desde sempre, eu consegui escolher ali quatro ou cinco músicas para trabalhar e perceber o que é que faria sentido. E eu queria começar por uma coisa mais base, ou seja, eu não queria começar já com uma coisa, tipo, estrondosa. Que eu acho que é importante, acima de tudo, para as pessoas que estão a ouvir-me de fora, entenderem um certo crescimento, tipo, um salto entre cada trabalho que o artista vai lançando. E eu acho que com este disco que eu vou lançar agora vai ser possível as pessoas entenderem isso, porque lá está, volta à questão do Ricardo, porque ele ajudou-me na produção sonora do disco, é um disco que está muito mais eletrónico, porque nós, é assim, nós começámos a malucar um bocadinho com a questão de podermos utilizar moogues no disco todo, porque... Está neste primeiro single, não é? Exato, exatamente. E esse single, por exemplo, tem três guitarras, tipo, para mim é uma cena impensável, tipo, eu sou guitarrista, eu passo-me com essas cenas e, de facto, eu fui a ouvir aquilo e fiquei tipo, uau, isto é incrível. Ou seja, nós utilizámos os CS80s, tipo, aqueles teclados mais vintage, tipo, fixe, fomos à procura... Na realidade, o que nós fizemos, nós fizemos uma coisa muito simples, que é como eu costumo trabalhar, que é, eu se gosto de uma... se estou a fazer uma música, eu percebo logo para onde é que eu quero que a música vá e eu vou ouvir uma música a qual essa música que eu estou a fazer me faz lembrar e vou tentar sacar os sons dessa música para a minha música. E o que eu fiz foi isso, eu fui ver, por exemplo, teclados que o Michael Jackson usava no Thriller, as cenas de All the Notes, até o próprio Filipe, tipo, ele foi-me dando dicas, tipo, olha, este teclado é muito fixe, tipo, usa este, o próprio Ricardo também, que ele percebe muito mais teclados do que eu, eu estou para aqui a falar de CS80s e o caramba, mas eu percebo peanuts disso, eu só sei dizer se aquilo soa bem ou soa mal, que era aquilo que eu dizia ao Ricardo, quando nós estávamos a gravar, ele perguntava, olha, experimenta lá este, eu, hum, não sei, experimenta, e eu ia lá, tocava, olha, tens razão, está bom, yeah. E lá está esta cena do, de, 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 de letrificar o meu som, ou seja, do som meu ficar mais eletrónico, não tanto rock'n'roll, digamos assim, começou por aí, porque nós tínhamos uma malha que não tínhamos baixo, e eu disse, eu disse ao Ricardo, tipo, epá, isto se nós fizermos um baixo normal nesta música, ela vai ficar um bocado seca, portanto, não há nada que nós possamos fazer aqui, o Ricardo tem um Model D, aquela patch da Behringer, acho que é uma patch que se chama, que simula, simula um mug monofónico, basicamente, e, e nós começámos a brincar com aquilo, e assim que eu ouvi aquilo, o cara, quando tu liga, faz, hum, hum, é um som horrível, tipo, aquilo não parece para nada, e, ah, tu tens que ir lá aos osciladores, tens que afinar aquilo, etc, é uma complicação do caramba, só que ele sabe fazer isso tudo, então nós, quando estávamos no estúdio dele, estávamos a trabalhar, e chegámos lá um, um contraste, eu acho que a primeira malha que nós gravámos com isso, é capaz de ser a When You're Met At Me, que eventualmente vai sair, ainda não posso dizer quando, mas eventualmente está de sair, e essa malha tem, e nota-se mesmo, que foi, tipo, o primeiro mug bass que eu fiz na vida numa música minha, pá, e eu e o Ricardo, quando ouvimos aquilo, ficámos já, tipo, é por aqui que temos que ir, e depois a nossa cena é, pronto, fiz, temos uma música no disco com uma cena diferente, depois começámos a gravar outra, metemos mug nessa, depois começámos a gravar outra, também metemos mug nessa, e depois, de fim ao cabo, o disco ficou todo mudado. Foi-se definindo uma estética, não é? Porque eu saí daqui com, com boas, boas demos, digamos assim, eu vim para aqui fazer pré-produção, e quando eu terminei de fazer aqui isto, eu não sei gravar, eu vim para aqui sozinho, o objetivo era isto ficar tudo, o que estava, só que eu acho que lá está, ia cair outra vez na cena do, do rough, exatamente, porque, pá, eu meti uma mesa de mistura aqui qualquer, tipo, meti 4 micros na bateria e comecei a gravar, e eu estava a gravar tudo em stéreo, tipo, eu nem sequer tinha multipistas, porque eu gravo com uma pressónus, tipo, aquelas placas da treta, dois canais, tipo, eu não estava a fazer nada, e, pá, eu estive aqui durante muito tempo, fiz, pá, e 20 e tal malhas, e houve um dia em que nós, o Ricardo veio cá ter comigo no ano passado, e eu mostrei-lhe as coisas, e ele disse, é, pá, isto está muito bom, meu, mas, porquê que não gravas isto com o melhor som? Eu disse, pá, porque eu não sei, e ele disse, pá, então, porra, fala comigo, eu ajudo, eu gravo tudo, o resto disto que queres, e há, alta cena, e fomos trabalhar para o estúdio dele, que antigamente era em tiros, e gravámos lá, pá, basicamente, tudo, tipo, só baterias, é que aproveitámos de cá, e nós mesmo assim fizemos, nós utilizámos muitos samples de baterias, tipo, de tarolas, e de kicks, e de tomes, das lean, daquelas drum machines antigas, e há, alta cena, ou seja, nós ficámos mesmo malucos com a cena toda 80s, com as perspetivas que nos abriram, e com as portas que nos abriram, essa cena, de repente, temos um mug, e de repente já estávamos a pensar em utilizar drum machines, e teclados, e sintetizadores, e cenas, estás a ver, tipo, pá, esse tipo de produção, para mim, é boa e interessante. Qual é que é a relação com a imagem, e como é que tu pensas na tua imagem, tipo, sei que és amante da fotografia analógica, e sei que... Eu não sou amante, eu gosto só, tipo, lá está, eu não percebo nada de fotografia analógica, mas eu gosto de ver... Da estética. Sim, gosto, gosto da estética, gosto do grão, gosto... Eu gosto de tudo o que é antigo, na realidade, eu sempre fui assim, mas ainda bem que me falas disso, porque isso é uma coisa que... Eu estive agora a filmar o videoclipe para Alphala da Sun, e quem basicamente fez o vídeo foi o André Barreto, que é também um amigo nosso, pensou o vídeo todo, fez o plot todo, o storyline, o storyboard, whatever, como é que isso se chama, há nomes técnicos para mim, eu não sei. E o guião, exatamente, fez o guião todo, e fez também o, digamos que o design da imagem, ou seja, ele conseguiu perspectivar tudo aquilo que queria, ou seja, foi só chegar lá e gravámos, nós fomos gravar aquilo para tomar, tipo, foi muito fixe, foram dois dias assim... Com força, que correram muito bem. E é uma coisa que eu falei muito com o André, antes e durante o videoclipe, que é, eu tenho muita tendência a cair no que é antigo, tipo, eu gosto muito, eu antes de tu chegares... Exato, é super vintage, aquele som é muito retro, não é vintage, é retro, não é? E a imagem também. E a imagem, exato, exatamente, e a imagem do vídeo, exato. Mas este vídeo com o André, eu falei muito sobre isso com ele, que é, eu não quero cair tanto na cena antiga, porque eu tenho esse problema, eu só ouço coisas antigas, eu só vejo coisas antigas, eu vejo filmes dos anos 50, eu, antes de tu chegasse, estava a ouvir Buck Owens and the Bookaroos, tipo, cenas de 61, 62, tipo, eu não me importo que a minha música venha por aí, mas eu acho que a minha imagem, eu não quero que a minha imagem seja tão antiga. E há paladice, tipo, o André não queria, já a priori, utilizar uma imagem, ou ver uma imagem antiga neste vídeo, e também foi, a minha ideia foi de encontrar a ideia dele nesse aspecto, porque nós trabalhámos para fazer uma coisa com um quê de retro, mas maioritariamente moderna, tipo, a nível de qualidade de imagem, a nível de produção, a nível de, a nível de tudo, na realidade. E é uma coisa que eu estou a tentar muito fugir, por exemplo, as pessoas vão ver a capa do disco, quando sair a capa do disco, e vão perceber, tipo, pá, claramente é uma cena puxada a 81, em 1981, mas é aquilo que faz sentido para mim para ser a capa do disco. Os vídeos não têm que ser a mesma cena, a linguagem pode ser diferente, e eu, lá está, isso é uma coisa que, volto a dizer, na minha música não me incomoda nada, porque eu gosto daquilo que gosto e acabou-se. Mas, a nível de imagem, eu não, é uma coisa que eu tenho andado a tentar trabalhar cada vez mais, tipo, de não ser um gajo tão contido ao que foi, mas mais a olhar para a frente, porque eu, quando penso em bandas, eu penso sempre nas antigas, eu nunca penso em novas, é muito raro eu ouvir uma banda nova, é bem raro, e eu critico-me a mim mesmo imenso por causa disso. Porque eu não posso ser músico... Não, assim, eu não acho que haja mal nenhum nisso, não é? Porque fazer música é também tomar decisões estéticas e de produção, não é? Infelizmente. Exato. Porque o trabalho de uma música, a meu ver, eu sempre disse esta porcaria, eu me tinha me enganado nas discussões com, por exemplo, com o Carla e com o Filipe, porque eles disseram, ah, temos que fazer videoclipes, e o caramba, eu, tipo, pá, eu não quero fazer videoclipes, meu, nós somos músicos, meu, o nosso trabalho é, tipo, fazer as músicas, gravá-las e lançá-las, mas nós não temos que fazer videoclipes. Tu hoje em dia, ah pá, são milhares de milhões de cães a um osso, tipo, tu tens N bandas a serem lançadas todos os dias, a lançarem isto e a lançarem aquilo, e tu tens que tentar arranjar um quê de qualquer coisa para te distinguir das outras e para conseguires furar. Não que isso seja uma coisa que eu penso quando estou a compor ou quando estou a trabalhar, mas é uma coisa que eu penso depois de eu lançar as coisas, tipo, eu penso, pá, com a lógica que eu quero ter sucesso, não é? Eu não me rejo por aquilo que me vai fazer dinheiro, justamente naquilo que eu componho e no que toco, mas é uma parte importante da minha vida, posso dizer, já adulta, dos meus 25 anos, eu preocupar-me com o meu futuro e com aquilo que eu quero ter e com, basicamente, se eu tenho capacidade para investir sempre no próximo disco ou no meu próximo trabalho, que é sempre a minha prioridade máxima. A minha prioridade máxima não é, tipo, ter uma casa, não é ter isto e aquilo. A minha prioridade máxima era comprar mais 3 ou 4 guitarras iguais a essa que está aí. Queria falar contigo sobre as tuas canções, o teu método para escrever uma canção e, sobretudo, o teu plano de trabalhos quando sabes que queres gravar um disco e estás... Como é que é um dia-a-dia, o teu dia-a-dia de compositor, digamos assim? Como é que tu geras isso? Assim, tu também és músico. Sim. Portanto, tu sabes perfeitamente que o músico nunca desliga. Tu estás sempre a trabalhar, tipo, tu vais na rua, pensas numa coisa e tal, não é? Tipo, eu não gravo no telemóvel. Há um imenso pessoal amigo meu que me diz, ah, tipo, eu tenho uma música, eu gravo no telemóvel, depois vou vir para cá. Pai, eu não faço isso porque eu, muitas das vezes, eu tenho um telemóvel pré-histórico e eu gravo aquilo e, às vezes, as gravações apagam-se, que é horrível. Mas pronto. Mas eu chego a casa com uma ideia, eu, por exemplo, eu já saí muitas vezes aqui do estúdio, do estúdio, do sótão. É o estúdio? Exato, é o estúdio, exato. Já saí muitas vezes daqui com uma ideia e a melhor maneira que eu tenho para não me esquecer disso é eu desligo o rádio e vou a cantar a ideia até chegar a casa e depois vou, exatamente, vou a correr para o meu quarto e pego na guitarra e tento. E muitas das vezes é horrível. Eu lembro-me que houve uma música que eu esqueci daqui, porque eu, agora isto vai soar super kek, mas, epá, eu não sou de todo um grande reader de livros, mas eu li um livro do Jack Kerouac, que é o Maggie Cassidy e eu adoro o nome desse livro. Maggie Cassidy é um grande nome para uma música. Eu pensei logo, tipo, ei, eu tenho que escrever uma música chamada Maggie Cassidy. E eu fiz, aliás, até se não te importas, eu até te vou mostrar. Por favor. Eu saí daqui a pensar, Maggie Cassidy e só tinha isto. Eu cheguei a casa e comecei à procura do key, não é? Que é Ré, é este, é Maggie Cassidy. E depois como é que eu fiz? Eu comecei a fazer uma cena country. Porque eu caio sempre no country quando vou com estas ideias. Mas é assim. Eu fiz só o refrão, era tipo... Pronto, estás a ver uma cena simples. E eu cheguei aqui e depois, pronto, fiz o... Pronto, e depois isto vai para um verso. Mas a música é horrível. Eu detesto esta música. Eu estava a curtir a música. Epá, tudo bem, mas... Epá, isto é boé, é Hank Williams, tipo... Cold, cold heart. Emocionado assim. Epá, isto é horrível. É horrível não, é bom. Eu não posso dizer mal do Hank, porque eu curto bad Hank Williams, mas... Epá, não era isto que eu queria. Apesar que ia ser uma cena mais interessante, fiquei super decepcionado. Mas, por exemplo, neste disco, a Rosalie, por exemplo, é uma malha que surgiu assim. De uma ideia de cabeça. De eu não estar... Espera, antes disto, deixa-me voltar primeiro à pergunta original. A sua licença até tem um bocadinho desta vibe. Tem, tem, tem. Essa cena de... Epá, porque eu escrevo sempre... Eu caio sempre nesse rio. Eu escrevo boé vezes acerca de miúdas, não é? E do... E do nome de miúda. E de nome de miúdas, tipo... Mais, do nome de miúda, clássico. Já, clássico, exato. Aliás, eu tenho outra música que não se vai chamar, assim, porque eu estou a gravar com o Domingos lá em Alvalade, mas o nome original dela é... Tem que ser o nome de Dutegueira. Exato. É assim, o nome é Dorothy. Não se vai chamar Dutegueira, de certeza absoluta, mas... É Dorothy. Estás a ver também a essa questão. Mas eu gosto imenso de escrever... Dutegueira dá umas rimas interessantes. Dá, mas... É, pá, chegar ali àquele refrão e mandar aquele Dutegueira... E o Dutegueira era... É um bocado... É cringy, não é? Se conseguisses pull that off... E há, e há, isso também é... Lá está, o Domingos, por acaso, disse... Papá, isso, meu... Isso depois logo se vê, meu. Isso é indiferente, meu. Isso é... Se sou bem, sou bem, meu. E é por isso, eu concordo contigo, não é? Mas pronto. Esta cena da Rosalie, por exemplo, eu tenho esses dois processos. Que é, eu tenho uma ideia, vou cantar lá para casa, até chegar a casa, corro para o quarto, pego logo na guitarra e malho na guitarra até chegar a uma base. Depois gravo no telemóvel, quatro ou cinco vezes, até ter uma base sólida de melodias de vozes. Muitas vezes escrevo logo a letra toda, porque eu gosto de agarrar a ideia logo quando estou a fazer. Eu não curto nada deixar a música para amanhã. Eu gosto de, quando tenho uma ideia, gravo logo. Pá, nem tenho que para churra, porque eu não diria-se que vou estar com outro e não me apetece. Mas com a Rosalie, aconteceu o oposto, porque eu tinha gravado uma versão completamente diferente daquela que saiu. Pá, a Rosalie, para ter essa ideia, era uma malha tipo... E Dance Clearwater Revival, estás a ver? Era tipo, era isto, voltar à guitarra, digo... É uma cena assim, estás a ver? Só que depois eu não curtia nada deste riff. E depois ficava bué rock, tinha um solo bué slash no fim. E eu fiquei, tipo, não pode ser isto. E eu comecei a ouvir The Band e cenas assim, tipo, coisas que me puxassem. E eu lembrei-me de uma malha dos The Band, que é a Ophelia, que não tem absolutamente nada a ver com a Rosalie. Mas essa malha inspirou-me liricamente para eu escrever isso. Porque o Ricardo disse, epá, eu não curto nada de uma parte que tu tens na música, eu não gosto da letra que tu fazes. Tipo, eu disse, sim, mas eu gosto da letra. Ele disse, epá, eu acho que deve ser uma cena mais sweet, tipo, mais jolly, tu estás bué de Downey. Porque eu cantava uma cena super harsh aqui, era... Eu não me lembro da letra, mas era naquela parte... Essa parte tinha uma letra, tipo, horrível. E era, de facto, péssimo. O Ricardo tinha toda a razão. E eu fui para casa e disse, epá, se calhar o gajo, isso é uma cena mais simpática, não é? Tipo, mais com um break, que dê para depois fazer com teclados, com uma coisa assim interessante. Mais moderna, digamos assim, para não ser tão a puxar o mofo, não é? Quando é que tu dizes que uma canção está terminada? É em conjunto com o produtor ou é uma decisão tua? Tu dizes, está bom, está fechado. A música só está terminada quando for lançada. Ok. É a minha maneira de ver as coisas. Claro. Tipo, até lá... Porque imagina, antigamente, se tu fosses para um estúdio, tipo, tu tinhas tempo de estúdio marcado e estavas tramado depois. Tipo, não tinhas equipamento em casa. Estou a dizer, antigamente, tipo, nos anos 80, 90, pronto, 70. Agora não, tipo, tu tens o computador em casa, tu podes ouvir as cenas em casa com multipistas. Tipo, isso é uma bonesse dos deuses. Tu, se quiseres dar um tweak ou uma tarola ou uma guitarra, tipo, tu fazes isso em casa sozinho, estás a ver? Tipo, portanto, para mim, uma música só está feita mesmo quando for lançada. E defines prazos. Agora acabaste de lançar o teu segundo single, Alcohol of the Sun. O disco sai quando? O disco sai dia 30 de Abril. Interessante. Olha, deixa-me perguntar-te, nós normalmente em estúdio, num estúdio, faríamos a tour do estúdio, mas isto, no fundo, é um estúdio, mas em vez da tour do estúdio, se calhar vou-te perguntar um bocadinho o que é que tu usaste para gravar este disco, que instrumentos é que tu gostas de usar. Vamos, se calhar, começar, eu sei que tens aqui guitarras e ambos temos que falar deles, mas vamos falar só da voz primeiro. Que microfone é que tu usaste para gravar as tuas vozes? As minhas vozes foram gravadas com dois microfones. Foi gravado com um electro voice que o meu pai me emprestou, que é o microfone de rádio, que não é muito fixe para música, porque é bué seco, é de rádio, não é? E gravámos, eu não lembro qual é que era o outro, porque era um condensador barato, que é, eu não sei se é do Ricardo ou se é de um amigo nosso que é o Pedro, mas estava lá no estúdio do Ricardo e nós utilizámos e fizemos o mix dos dois, metemos o electro voice e ou por cima ou por baixo, não lembro como é que foi, mas foi uma coisa assim. E que processamento é que fizeram à voz? Nada. A voz, a processamento, antes da mistura, não levou absolutamente nada. E a Paula disse, nós tivemos bué de stress, porque nós gravámos tudo com uma Focusrite, com uma placa de 8 pistas, com uma, não sei se é, Sapphire Pro, que é a 8 pistas, que é um modelo de base deles, mas é muito fixe, tem bons prés. E nós, por exemplo, quando puxas o ganho daquela placa, aliás, é o problema da maior placa, da maior parte das placas digitais, é que quando tu puxas muito o pré, tu começas a ouvir um resse que não é bonito, ao passo que tu ouves o resse da fita, é bonito, tipo, parece, parece, é antigo, estás a ver, e aquilo não, aquilo é um resse digital, não é fixe, estás a ver, é uma cena um bocado demorada. Ah, guitarras, vamos falar das tuas meninas, qual é que queres destacar, queres começar por onde, queres que eu te passe alguma delas? Podes, já, podes passar essa primeira vermelha, que eu tenho essa, essa é a guitarra mais antiga que está aqui, que eu tenho. Esta, esta é a minha Les Paul, esta, esta guitarra, tu achas a guitarra bonita? Eu acho. É a chinesa. É falsa. Sim, quer dizer, porque eu percebo o que é que queres dizer. Ela, imagina, se tu meteres esta guitarra ao lado dessa, tu notas logo. Sim. Vamos ver, porque isso é real deal. Esta aqui é completamente fake. Esta guitarra é falsa, mas eu já lhe dei uns tweaks, eu troquei-lhe os carrilhões, são groovers. Pá, pintei esta guitarra, vinha com um burst horrível de Epiphone, tipo, aquelas Gibson chinesas, compras, tipo, no Trade Tank, estás a ver, ou seja, assim. E faz essas compras assim? Fiz quando queria ter uma Gibson e não tinha dinheiro para ter uma Gibson. Pá, era boda puta, tinha, pá, aí 14 anos e comprei esta guitarra. Aliás, eu queria que esta guitarra fosse igual a uma guitarra que Jimmy Page tem, que é exatamente da mesma cor, exatamente, mesmo os nobres, pá, é tudo igual, tipo, eu fiz a guitarra ao mesmo, tentei fazer o máximo possível igual. Mas, é pá, esta guitarra toca-se super bem, tipo, tipo, ela está na boa, estás a ver? Só que nota-se, bé, problemas de acabamentos, tipo, pá, isto está tudo dobrado. Pegas naquela e está tudo direito. Isto é um pickup de Epiphone, isto é um de Margie dos anos 70, que é muito fixe, por acaso, eu comprei este pickup depois, de ter a guitarra, é muito fixe, pá, tem aqui um bocado de strato neste pickup, é fixe. Mas como tu podes ver, tipo, este acabamento está todo mal feito, isto devia de ser uma Black Beauty que eles fizeram e, tipo, alimentaram-se a pintar por cima, porque eu pedi para ser uma Sunburst. Ah, ok. E pronto, esta guitarra, eu não a utilizei nas gravações do disco, mas é a guitarra que eu neste momento... Já, é a minha... Quer dizer, agora ao vivo não há muitos ao vivo. Sim, mas quando eu toco ao vivo, ela está sempre escondida lá, pronto, eu passei de cá. Esta guitarra teve em Alvalade durante muito tempo, porque eu quando comecei a gravar em Alvalade lá para este outro disco que eu estou lá a fazer, eu levei para lá esta guitarra porque não tinha a Les Paul comigo, a outra, e, como nós estávamos a gravar tanto com uma Telecaster como com uma Les Paul, eu queria também ter esta guitarra lá, tipo, caso precisasse, porque é uma boa aproximação e, volto a dizer, este pick-up é muito bom mesmo. E, pá, a guitarra toca bem. Está aí toda lá desafinada, não é? Mas pronto, é uma guitarra fixe, é uma guitarra sólida, é uma good backup guitar, digamos assim. Esta guitarra tem uma história interessante. Esta guitarra... Pois, olhando para ela agora, você percebe-se um pedigree. E, atenção, que ela já está toda, tipo, pá... Aliás... Mas tem... Tem um buraco aqui. Mas isso aí podes pôr os parafusos, ou não? Sim, sim, posso. Não, mas lá está, isto é... Isto é completamente eu, que é... Eu trato boeda mal as minhas guitarras, aliás. Se tu olhares isto a pentefinida, ainda bem que nós não temos luz aqui. Tem que haver um quinto... Isto aqui não é um quinto, é um pedaço de madeira que saiu desta guitarra, eu não sei como. Eu nunca soube como é que saiu este pedaço de isto. Esta cena está aqui desde... Pá, eu ainda estava em Zanibar, tipo, eu já saí da banda de Zanibar Airlines há, pá, aí dois ou três anos. E isto foi, tipo, três anos antes, estás a ver? Tipo, portanto, esta cena... Eu não sei como é que isto aconteceu, mas a guitarra está num estado delestimável, mas continua a ser a guitarra mais bonita que eu já vi na minha vida. É, sim, sim. Pá, é incrível. Tipo, esta guitarra tem, tipo, o meu suor aqui metido todos os dias, eu a tocar nela, tipo... Pá, esta aqui ninguém me atira, mas está a precisar de um setup. Mas o Carlos não tem uma parecida ou não? Eu e o Filipe temos guitarras iguais, tipo, são o meu modelo. O Filipe tem uma R8. Estas são as duas R8s, são as cópias das 58, que eles fizeram em 2014, 2015, tipo, não é... É VLS, tipo, é vintage old stock, tipo, os Bumblebee Caps que estão aqui dentro são originais de 58, tipo, a eletrónica é original. Pá, os PFs são novos, tipo, os pick-ups são novos. Lindo. Mas, eles até fizeram uma cena interessante na guitarra, que é, para dar um aspecto mais antigo quando vendem a guitarra, eles lixam um bocado do pick-up para ele não parecer tão novo, não ter aquele chrome glow, que é horrível, Pois é, assim fica linda. Yeah, e, pá, mas como tu podes reparar, tem aqui um buracão, tem... já está aqui comida, tipo, no braço. Ah, se ela toca, está boa. Não, mas é isso, tipo, eu gosto das guitarras assim, porque tu tens uma guitarra toda nova na tua mão, faz-me bem confusão, perdão. Pá, e tem aqui, o Edamarkes, meu, está toda tramada, mas, esta guitarra, eu gravei a maior parte do disco com esta guitarra, e eu há relativamente pouco tempo fiz uma cena interessante nesta guitarra, que é, eu fiz um cosplay. E vou-te mostrar agora, finalmente, posso ligar o modificador. Yes. Bem, um dos meus guitarristas favoritos é o Mick Taylor, que é o gajo que ficava nos Stones, não é? Não sei quem é. Pá, eu saco o belix do gajo. Tipo, isto é o Mick Taylor, estás a ver? Tipo, eu papo boi estas cenas, e eu sei que o gajo usava Ampeg, estás a ver? Portanto, eu, quando o Ricardo disse, ah, não gravamos com o Ampeg, eu fiquei, paga, sabes? Pá, mas já, tipo, tu podes ter tudo nesta guitarra, mas esquece, isto é um mundo. Esta guitarra também é fixe para tocar as cenas tipo de Chet Atkins, deixa-me só, e o modificador ajuda também, tipo, tipo, Pá, sou bem, sou ótimo, sou ótimo. Bem, é melhor eu dar-te a guitarra, senão eu vou ficar aqui a tocar. Não, mas olha, mas eu vou-te deixar estar com a guitarra, porque se calhar, esta guitarra vai passar para tocarmos um pouco. Exatamente, vamos tocar um pouco. E por falar em instrumentos usados. Aí um baixo que foi super usado no disco. E foi cedido pelo grande Rick Perry, não é verdade? Exatamente, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Foi o produtor do disco. O produtor do disco. Obrigado por teres emprestado o baixo, eu hoje fui, quis simplificar a logística, porque o meu cameraman deixou-me agarrar. Ai, ai. Quando quiser. Só que comeces a... Não, 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 não. A stormy, A day is wearing, A willow's weeping, A raging peril, But still I, I'll follow the sun. I'll follow the sun. I'll follow the sun. The grass that feeds us, Going hiver and fiver, And the skies that beans us. I'll follow the sun. 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 Yes, I, I'll follow the sun Now I, I'll follow the sun Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sun, 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 sun 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 Sun, sun, sun Sun, 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 sun Boa! 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 Boa!